Ex-vereador aqui na cidade de Igrupi, por vários mandatos aqui na cidade de Igrupi, né, Quinta? Você que está meio ausente aí da política, já já a gente vai falar um pouquinho de política. Quinta, por exemplo, pessoas que moram aí, por exemplo, aí nos povoados, por exemplo, Agropi, que é município de Peixe, também aqui no Vale Verde, pessoas que têm processos aí na justiça e como tem que fazer? Tem que procurar a defensoria? Ela funciona de que hora, que hora? Como é que funciona? Sim, Adriana, a defensoria pública, ela abre às 8 horas e o expediente de serra às 17 horas. E o atendimento está sendo de forma virtual, as pessoas ligam lá, agendo o atendimento, depois o defensor, a defensora pública retorna o atendimento para aquele assistido, certo? E nós tínhamos, e agora por causa da pandemia está suspenso, mas vamos retornar, um programa chamado Defensoria Itinerante. O que é a Defensoria Pública Itinerante? A gente ia onde o povo estava, por exemplo, na cidade do Heré, lá no S.E. de Comarca, a gente saía daqui para ir lá atender o povo lá de Doheré. E assim, isso acontecia em vários municípios da Comarca de Peixe também, de Formoso, de todas as comarcas do estado de Tocantins, a defensoria estava presente nessas cidades atendendo o povo. E lá na Defensoria Pública, Quita, tem um advogado para cada caso? Como é que funciona para a gente estar passando? Porque muitas pessoas ainda não conhecem o trabalho da Defensoria Pública. Ótima pergunta. Lá nós temos um defensor para cada área. Engraçado que existem áreas que têm mais de um defensor público. Exemplo, direito de família aqui em Grupo, que é muito procurado. São dois defensores públicos. Direito criminal, que é muito procurado. Tem quatro defensores públicos aqui em Grupo. Nós atuamos em todas as áreas. Lá nós temos também o defensor público, que atende o agressor da violência doméstica. E também temos um defensor que atende a vítima de violência doméstica. Eu fui defensor aqui em Grupo durante mais de três anos em defesa da vítima de violência doméstica. Então, a Defensoria tem uma atuação bastante assídua aqui, atendendo os direitos das pessoas mais necessitadas.